Senhoras e senhores, este que eu vou falar é o funk e sejam bem-vindos a um vídeo do melhor Call of Duty que já existiu Modern Warfare 2 Esse jogo é magnífico, espetacular, inigualável, único Vamos jogar aqui uma partidinha de MW2 no PC Eu não tô jogando no 4D1, eu tô jogando nos servidores normais do jogo E eu preciso que eu vou tomar uma granadada aqui, cara Nossa, vocês viram o sniper lá no fundo? Cara, se não fosse uma granadada, seria uma snipada, tanto faz Então a gente vai pegar aquele sniper Ai caraca, entreguei minha posição, como eu sou burro Como você é burro, cara Mas tudo bem, eu vou pegar aquele sniper lá Se liga, ele mal espera para o que vem Ele mal espera para o que vem Vamos ver, vamos ver, vamos ver Olha só que coisa linda, cara Ah não, ah Mentira, mentira, cara Mentira, mentira Vamos, vamos, vamos Ai caralho Adeus Ai que coisa maravilhosa, meu Eu adoro o MW2, cara Nos outros CODs Aliás No... Porra, qual é o nome? No MW3 Não, no Black Ops 1 eu acho que tu pode cancelar o Tactical Insertion Não Isso, isso No Black Ops 1 e no Black Ops 2 tu pode cancelar o Tactical Insertion Já nesses MWs você não pode Você vai ter que nascer ali e tomar mais uma facada Se liga, tem um carinha ali Olha só o que eu vou fazer Cadê ele, cara? Ah, ele tá subindo, ele tá subindo Toma essa, campeão Nossa Que maravilha jogar esse jogo aqui sem lag no PC, cara Eu devo dizer que Eu gostaria de poder alterar o FOV aqui Mas eu não sei fazer isso, pessoal Vocês sabem? Então eu gostaria que vocês me ensinassem Caso vocês saibam Alterar o FOV No MW2 Do PC É que que eu saiba Pode resultar em banimento A alteração do FOV Então Peço a ajuda de vocês Deixa eu dar uma Uma predatorzada aqui Ah não, cara Ah não, cara Não 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 acredito que eu desperdicei um predator, velho Tá, vai ser aquele mesmo Vai ser aquele mesmo Vamos ver, vamos ver, vamos ver Deixa eu dar um chego aí, cara Deixa eu subir nessas carinhas Acho que o cara já morreu Porém Tá tudo bem Vamos continuar aqui Quem sabe a gente não pega um carinha ali embaixo Nossa Quase que eu pego ele, hein Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Ai, caraca Uh Vai, 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 vai Se esconde, se esconde, se esconde Olha, ele tá lançando flashes, cara Ele tá desesperado atrás de mim Cadê? Cadê você, cara? Quero o meu Harrier I want the Harrier Aê Beleza Foi no Refire, mas tudo bem Vamos lançar um Harrier Aqui mesmo, ó Vejam a diferença dos killstreaks do Opa, eu vi Eu vi A diferença dos killstreaks do Black Ops 2 Para os MWs Não Os killstreaks do Black Ops 2 São fáceis de usar, se for ver, cara Eles Tipo, aquele lá Um deles Como é que é o nome? O Como é que é o nome? Aquele strike Caraca, como é que eu esqueci o nome, velho? O strike lá Tipo, tu vai lançar ele Ele tem uma espécie de UAV Para tu ver onde é que estão os inimigos Esse Harrier não tem isso, cara Pois é Então Bom, agora é a hora da Spaz, né? Tipo essa aqui Tipo essa aqui Nossa Estava com saudades da Spaz Estava com saudades da Spaz Falando nisso, pessoal Eu vou dizer exatamente Onde é que surgiu o Spaz Foi aqui, ó Ó Vamos lá, vamos lá Spaz Eu sei, eu sei Você sabe de onde vem isso, cara Vejam aí Procurem o vídeo Na verdade eu vou botar ele na descrição Vejam vocês mesmos Haha Olha lá, olha lá Agora eu vou fugir, cara Tô 15 barra 0 Quem diria, velho Se eu tivesse com o tactical nuke ativado Que é isso, meu Seria muito doido, meu Muito louco o bagulho aqui, meu Tem o cara aqui embaixo, meu Cadê ele? Ali, ali Se prepare para morrer, amigão Não vai subir, meu Não vai subir Peraí, deixa eu pegar a arma dele Porque eu não quero ficar o tempo todo na Spaz Deixa eu pegar essa AK-47 Maravilhosa Opa Deixa eu pegar aí Nossa, a AK-47 silenciada, cara Que delícia Sério A AK-47 silenciada É sexy Peraí, deixa eu dar a volta aqui Que o cara sabe que eu estou aqui Não, 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 não Ah, meu Que merda Desculpa, pessoal Vou fechar o vídeo aqui Tô de brinques Vamos lá Olha lá o carinha Tá, ele morreu Cara, só por ter falado que eu vou fechar o vídeo Ah Só por ter falado que eu vou fechar o vídeo Agora eu só vou me dar mal na partida, cara Podem escrever o que eu tô dizendo Não tem problema Vou lançar uma granadinha lá Olha só o Olá Marilene Nossa Nossa, que coisa linda Não, não, não Esse vídeo vai ter que ir pro YouTube, cara Ah, ele vai pro YouTube sim, meu Que que é isso aqui, cara? Nossa Olha só Mais um double kill What? Caraca, que coisa linda Vocês viram aquela arma ali, pessoal Aquele site é uma É uma coisa esquisita que tem no MW2 É Essa Se eu não me engano, é Só duas armas podem ter aquele site ali A Tar-21 E a F-2000 São as únicas Olha só Tem um carinha aqui Que vai tomar uns tiros Cadê você, cara? Cadê ele? Ele não tá aqui Ele tá no nível de cima Não, ele tá aqui Ah Você é desgraçado Capra, guiado Ah, não Ah, não Não, ele vai morrer Ele vai morrer Pera aí Olha lá Ali tá ele, ó Ó Bom Acho que ele já morreu Pera aí, pera aí, pera aí Cadê? Não Eu falei pra vocês, pessoal É karma É karma Eu só estou me dando mal agora Que desgraça Não, não Isso é uma desgraça, cara Tá, será que ele tá ali? Vamos ver Sempre bom, né? Sempre bom testar The corners Olha ali ele Olha ali ele Olha ali ele Seu viado desgraçado Camper Bichona Seu viadão Ah Que sacanagens Esses camperzinhos Toma essa Caramba, pessoal Vocês já repararam uma coisa? Grande parte dos vídeos Que eu faço De MW2 Comentados ao vivo Eu consigo pegar A Final Kill Camel Isso é uma maravilha Isso é uma coisa A se comemorar Vamos Um brinde Um brinde Um brinde As Final Kill Camel Dos comentários ao vivo Do Funk Olha lá Então é isso aí, pessoal Eu vou dizer uma coisa Pra vocês Joguem bastante O MW2 Joguem bastante No PC Se vocês quiserem Porque assim Nós podemos encontrar Mais salas aqui Não tô dizendo Que tá difícil De encontrar sala Mas tão fácil Assim não tá, né Próxima live Próxima live stream Certamente eu vou jogar Um MW2 Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Esse vídeo aqui Tá em 720p Porque eu estou Sem tempo Para fazer um vídeo Em 1080p hoje Beleza? Tchau Até o próximo vídeo Tchau